Eu quero chamar a minha simpatia, Gabriela Valdetário Vieira, ó. O treino de cidades esteve aí insistentemente, era uma rua problemática aí na comunidade do bairro Bandeirantes, em Cariacica. E pelo sorriso da comunidade, será que a gente tem boas falas? Diga aí, Gabi, seja bem-vinda, boa noite! Será, Fuli, que o problema aqui da comunidade foi resolvido? Aqui na região, o bairro Bandeirantes, essa rua do bairro Bandeirantes, ela era, como você disse, uma rua bastante problemática mesmo. Tinha um barranco aqui que deixava todos os moradores muito preocupados, principalmente quando chovia muito. Inclusive, aqui tem uma ladeira de frente para o barranco e que vários motoristas de carro, quando desciam, por não haver a sinalização correta, eles acabavam caindo nesse barranco, tinham vários acidentes. A dona Nair, ela é moradora antiga aqui da região. Dona Nair, conta pra gente, como é que era a situação aqui do bairro, antes desse barranco passar por essas melhorias? Muito barro, era o precipício, lá pra baixo, assim, ninguém enxergava nada, não sabia nem que tinha estrada lá embaixo, né? E do resto, que caía de menino e bicicleta lá embaixo, não tá no jubi. É mesmo, as crianças caíam, vocês chegaram a cair ali também? Esses não, menino era lá, que veio de bicicleta, não é esses não. Mas também teve acidente com o motorista de carro? Sim, ele voou. É mesmo? Saiu com ferimentos, como é que foi, a senhora viu? Socorri eu ali, eu e minha vizinha. Ele não tem ferimento, o carro dele parece aí. Parece não, deu, segurou e colocou lá embaixo. É mesmo. Agora aqui do outro lado tem mais moradora também, vem cá, conta pra gente. Como é que era a situação aqui, principalmente quando chovia? Péssimo. Nossa, era muito perigoso. E infelizmente, né, não tem, graças a Deus a gente tá feliz, né, pelo que eles fizeram pela gente, graças a Deus. E ao Michel também, né, que abraçou essa causa com a gente. Foram vários pedidos antes dessas melhorias. Acho que eles vieram aqui umas quatro vezes, a reportagem, acho que umas cinco com essa. Mas graças a Deus, caminhou. A gente vê que tem muita criança aqui na região, isso preocupava os pais? Sim, porque eu tenho minha filha, né, ela também gosta de brincar aqui. E agora a gente vê as crianças aqui na rua, final de semana. Brinca com mais segurança agora. Pois é, Fuli, o Michel, ele esteve aqui na região, como a moradora falou, ele viu a situação aqui antes dessas melhorias. E ele preparou uma reportagem mostrando como era a realidade desses moradores. Vamos conferir agora. O barranco era de assustar. Estou descendo aqui o morro, no carro, mas eu estou com o farol apagado. Tem umas iluminações nos portos, você vai acender o farol. Mas para a pessoa que não conhece, se passar, aqui, ó, já cai no barranco. Os moradores da rua Francisco de Assis, em Bandeirantes, Cariacica, estavam sempre cara a cara com o perigo. A região é conhecida pelo risco de desabamento. De noite não desce, não. De noite só não desce, não. Depois de seis horas, esquece. Só de dia, isso é equipe que eu já conheço aqui, eu moro ali, né, não é qualquer um que desce ali, não. Em 2009, uma família foi soterrada aqui. Morreram o pai e duas filhas. Depois disso, a prefeitura instalou essa geomanta verde para segurar a terra. Mas faltou o muro de arrimo e a manutenção. Faltavam também uma cerca e uma placa, alertando os motoristas sobre o perigo. A comunidade reclamava que vários acidentes já tinham sido registrados. Até um carro passou direto pela cerca e foi parar lá embaixo. Susto grande. O motorista foi socorrido sem ferimentos graves. Quando chovia, a rua virava uma cachoeira e a água descia pelo barranco, destruindo o calçamento e a proteção. A rua ficava cada vez mais estreita. Isso aqui lá vai só estreitando, só estreitando. E quando chove, eu não desço aqui. E o outro professor não desce também. A prefeitura diz que enviaria uma equipe ao local. Mas em novembro, os moradores continuavam reclamando dos mesmos problemas. O caminhão que estava estacionado ali, que era aquele outro carro ali, aí desceu, perdeu o freio. Aí o motorista, o condutor, né, teve a inteligência de jogar o carro nesse barranco aqui, para não descer direto. A rua é muito movimentada. Bandeirantes é vizinho de várias comunidades importantes de Cariacica. Ou seja, risco para muita gente que passa por aqui. Dois carros que desceu, um desceu de ré, foi contornar aqui, aí perdeu o freio, desceu de ré, bateu na padroneira ali, segurou. Aí uns meses depois, um carro desceu lá de cima, perdeu também o freio, desceu lá de cima e foi parar lá embaixo de ponto. Que botasse, né, um muro de arrim, que não foi solicitado, né, para ter uma certa segurança e visibilidade também para a pessoa. Ver que tem um muro, então, já ajuda, tem mais segurança, não é só isso, mais nada. Por nota, a Prefeitura prometeu enviar uma equipe ao local para verificar a situação e produzir um relatório. Voltamos em março deste ano e o perigo continuava. Faltava limpeza, proteção e a rua estava cada vez mais estreita. Ao vivo, ouvimos o secretário de obras de Cariacica e ele prometeu ajudar. A Secretaria de Serviços vai fazer toda a pavimentação desse trecho. Nós vamos fazer também, não vamos colocar meio fio, a gente vai fazer uma coluna alta de 50 centímetros com viga, concreto, para ajudar a barreira da água, fazer a drenagem até lá embaixo e a Secretaria de Óbios também vai fazer intervenção. E o calçamento desse pedaço todinho. Então, valeu, amiguinho! Valeu! Agora sim, quanta diferença! A ladeira São Francisco de Assis, em Bandeirantes, não é mais a mesma. A proteção do barranco foi instalada de fora a fora, na cor azul, ó, para chamar a atenção. A pavimentação também foi feita. Estava perigoso mesmo, o carro desse ia direto aí, né? Meu Deus, que perigo, hein? Estava tenso. Mas está ótimo, estava tenso. Gostou? Gostei, maravilhoso! Ficou o serviço de vocês, ficou ótimo. A rua ao lado do barranco estava toda detonada e a prefeitura aplicou o asfalto. Valeu! A criançada aprovou. Muito bom, porque aqui era feito de terra, era tudo terra aqui, agora ficou asfaltado para o melhor, que era aberto assim, agora eles botaram o metal aqui para fechar, ficou melhor. Para proteger. É. Antigamente dava medo de brincar aqui e rolar lá embaixo? É, minha bola já caiu lá uma vez. A bola já caiu lá embaixo? Ela desceu ali e caiu lá embaixo, quando tinha isso aqui, aí ela foi lá para baixo. Mas consegui pegar, porque ela ficou presa em umas pedras ali. E você, o que você achou, baixinho, dessa obra? Foi bom, porque agora dá para brincar aqui tranquilo, aqui, né? Antes, nem dava para andar de skate aqui, agora dá para andar de skate, porque está asfaltado, se tropeçar aqui, acaba que o skate veio aqui, parou aqui, dá para segurar ali, não cai. Olha só, gente, uma outra coisa legal que a prefeitura de Cariacica fez aqui, foi a questão da drenagem da água. Os moradores reclamavam muito que antes, quando chovia forte, né? A água da parte alta do bairro descia tudo por aqui, ó. Aí desbarrancava mais o negócio. Agora não, ó. A prefeitura instalou essas caixas aqui, ó, que são as chamadas bocas de lobo, né? Então a água cai aqui, aí a prefeitura instalou também, vocês estão vendo? Essas tubulações, ó. Então a água vai descendo e aí não fica mais desbarrancando o negócio, né? Confira aí, ó, o antes e o depois. Essa foi a primeira vez em mais de 10 anos que uma obra desse porte foi feita aqui. Pavimentação, cerca de proteção e drenagem. O que a senhora achou do serviço que está sendo feito aqui? Muito bom, porque antes era tudo barro, né? E era seguro por aquele pauzinho ali, acerca, né? Era aquele pau ali que segurava tudo. Aquele pauzinho que segurava, nem burra segurava aqui. E agora os carros dessem com mais tranquilidade. Pois é, tá vendo aí, né, Fuli, que a situação foi resolvida aqui pro pessoal. Eu tava conversando com o Benjamim, que tá aqui fugindo de mim, que ele é tímido. Mas o Benjamim falou que pra jogar bola aqui na região antes dessas melhorias era muito complicado, né, Benjamim? Como é que era? A bola caía? Era horrível. A gente acabou se descuidando, a bola desceu aqui embaixo e caiu lá no barranco. A gente tinha que ir lá embaixo, pedir a pessoa pra poder buscar a bola e subir lá em cima. Ou seja, não dava nem pra brincar em paz? Não, não dava. Era muito horrível. Agora esse outro tímido aqui também teve um problema com a bicicleta. Foi um susto, quase se machucou. Como é que foi? Eu tava andando de bicicleta, eu atropecendo uma coisa, a bicicleta parou lá embaixo. Nossa, que susto, hein? Eu pedi os outros pra ir lá buscar pra mim. Olha, mas a bicicleta não estragou não, nem você se machucou? Não, eu não me machuquei não, mas a bicicleta estragou. Ai, Jesus. Mas ó, a gente viu aí que as melhorias foram feitas. Dona Naí, o que você achou dessa obra? Atendeu o pedido da população? Atendeu. Atendeu. Glória a Deus. O que foi feito aqui de diferente, que deu, que resolveu esse problema? Eu não sei como é que chama aquele negócio ali não, né? Eles colocaram esse apoio pros carros baterem e ficarem, né? E o menino não cair de bicicleta igual a ele. E evitar, né? Bola, cair lá pra baixo. Acidentes. Seu Clécio, o senhor tá aqui do meu lado, vamos trocar de lugar. O que o senhor achou dessa obra? Olha, essa obra aí, em primeiro lugar, vamos agradecer a TV Vitória, né? E depois, em segundo lugar, o prefeito, o Eucário Sampaio. Olha, ela melhorou muito. Do jeito que tava aí, tava difícil. Acesso a carro, crianças, né? Um objeto seu que caiu do bolso que seja, uma bola, caia lá pra baixo. Agora, então, o problema foi resolvido aqui? Foi, foi. Melhorou muito, 100%. Então, a gente viu aí, Fuli, era um problema danado aqui pra população, né? Pra comunidade aqui de Bandeirantes. Era realmente, eles ficavam cara a cara com o perigo, principalmente em dias de chuva. Então, a prefeitura, depois de vários pedidos, veio, conseguiu resolver esse problema, colocou aqui a barreira de proteção e fez as melhorias necessárias aqui pra esse barranco. Fuli, daqui a pouco eu volto com o entrevistado da prefeitura pra falar sobre o que foi feito, sobre essa obra aqui na região e mais melhorias que devem vir aqui pra população aqui de Bandeirantes. Fuli? Eu vou estar esperando você, galera.